O juiz federal Ronaldo de Carvalho Filho condenou o INSS a revisar o benefício de aposentadoria e aumentar o valor da renda mensal dessa pessoa, bem como obrigou o INSS a pagar valores atrasados com juros e correção monetária. Trata-se de uma sentença do TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Eu vou deixar a decisão disponível lá em meu blog. Basta você acessar, o link está na descrição, mas se você preferir, você vai pesquisar aí na internet por vsprevidenciario.com. É o maior blog sobre previdência do Brasil. Uma vez dentro do meu blog, você vai fazer o seguinte, está vendo aqui? Aqui tem um artigo que eu escrevi, você vai até o final do artigo e vai procurar por esse termo. Está vendo aqui? Acesse a decisão aqui. Quando você clicar aqui, já vai se abrir a sentença em PDF, do jeito que está aparecendo aí na tela do seu dispositivo. É de graça, você não paga nada para isso. Dito isto, vejamos. Acompanhe comigo. Decisão judicial, o número eu estou protegendo aqui somente para gravar. Lá em nosso blog, você terá acesso a todas essas informações e pode perfeitamente utilizar esse caso como base em qualquer lugar do país. Para que você acompanhe comigo, veja, trata-se de ação ajuizada contra o INSS, em que essa parte pede a revisão da sua renda mensal, RMI, do seu benefício previdenciário. O INSS tentou aqui pedir a decadência, mas não teve jeito, pessoal. Eu sempre digo, qualquer pessoa que teve o seu benefício concedido, você pode pedir a revisão. Imagina a seguinte situação, você trabalhou a vida inteira, vai lá no INSS, solicita a sua aposentadoria, recebe a carta de concessão. Quando você analisa a carta de concessão e vê o valor da sua renda, que é o que você vai receber para o resto da vida. A aposentadoria é o seu salário. Você fala, minha nossa senhora, não era isso que eu queria, eu queria um valor maior. O que você vai fazer? Você vai solicitar a revisão da sua aposentadoria. E aí você pode pedir de diversas formas, tem diversas espécies. Muitas pessoas ficam focadas somente nas revisões famosas, como é o caso da revisão da vida toda, revisão do artigo 29, revisão do teto, revisão do buraco negro. Gente, tem um monte de revisões que vocês podem pedir. O que você tem que observar é isso aqui. Veja, o juiz está descartando a prescrição que o INSS alegou. O INSS disse, não, essa pessoa não tem mais direito à revisão. E aí vem o magistrado, o doutor Ronaldo, o juiz federal, e diz, não, todo mundo pode pedir revisão se estiver dentro do prazo do artigo 103 da lei 8.213 de 1991. Nós temos a lei 8.213, nós temos o regulamento da previdência social, que é o decreto 3.048, e nós temos a instrução normativa, que disciplina o que você pode fazer. E lá na INSS, na instrução normativa, bem como no decreto, regulamento da previdência social, e na lei diz que o prazo é de 10 anos para você solicitar a revisão da sua aposentadoria. Então, se você verificar que o seu salário é menor, você vai pedir para o INSS incluir salários, se for o caso. Como foi essa decisão maravilhosa em que o juiz fez o INSS incluir mais, olha aqui comigo, salário de contribuição das atividades exercidas concomitantemente. Aquelas atividades que essa pessoa exerceu de forma concomitante, vai ser incluídas agora no cálculo para a concessão do seu benefício. Incluindo mais contribuições lá no Quinis, vai aumentar o valor da sua renda mensal. E o INSS deixou de fazer isso. Se você não estiver atento, atenta, o INSS vai cometer o mesmo erro. Por quê? Nós sabemos que nas decisões judiciais que obrigam o INSS a revisar, é por conta de erro do órgão previdenciário. O INSS está quase que automatizado, então não tem uma pessoa para analisar. Ele vai fazer uma análise superficial, vai conceder o seu benefício de acordo com aquilo que está no Quinis. sem que você tenha pedido a inclusão, exclusão, sem que você tenha pedido a retificação dos dados que constavam no Quinis. Por isso que você tem que estar atento como essa pessoa fez. Olha o que diz o magistrado na sequência. Leiam comigo essa condenação somente para registro. Reconheça a prescrição das parcelas não pagas nem reclamadas nos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação. Aqui a prescrição quinquenal não é a decadência. Prescrição quinquenal, ou seja, você vai receber os valores atrasados dos últimos cinco anos. Mas não há que se falar em decadência, que é a perda do direito. Aqui você não vai perder o direito. Você vai sim receber a revisão e os atrasados dos últimos cinco anos. Vamos lá. Na parte que nos interessa. Considerando que a aposentadoria foi concedida após 29 do 11 de 99, faz jus à revisão. Gente, essa palavra significa tem direito à revisão do benefício para fins de apuração de nova RMI, nova renda mensal, mediante a somatória dos salários de contribuições concomitantes. Em outras palavras, ela pode sim pedir a inclusão do salário de contribuição que o INSS deixou de fora para aumentar a sua renda mensal. E aí, diz o julgador, ante o exposto, declaro inconstitucional o artigo 5º da lei 11.960, perdão, de 2009, na parte em que estabelece que a atualização monetária seja equivalente à remuneração básica aplicada à caderneta de poupança. E julgo procedente, ou seja, eu aceito o pedido dessa pessoa para, olha aqui, gente, leiam comigo, para o fim de condenar o Instituto Nacional do Seguro Social a fazer o quê, professor? Condenar o INSS a revisar o benefício de aposentadoria da parte autora de modo a constituir uma nova renda mensal mediante a soma de todos, olha a palavra, todos os salários de contribuição concomitantes. Uma decisão digna de ser repercutida aqui em nosso canal. E continua, olha isso, ó, condeno o réu, o réu aqui ao INSS, a quitar de uma só vez, observada a prescrição quinquenal, todas as parcelas vencidas, isso aqui são os valores atrasados, parcelas vencidas, corrigidas e acrescidas de juros moratórios nos termos do manual de orientação de procedimentos para cálculos na Justiça Federal. Que decisão maravilhosa e ainda condenou o INSS a pagar os honorários advocatícios. Doutor Ronaldo de Carvalho, filho juiz federal, a quem nós rendemos as nossas homenagens, assinada essa sentença no dia 1 do 10 de 2024, às 18 horas e 51 minutos. É para isto que serve o nosso canal, para te orientar que você tem sim direito a solicitar a revisão do seu benefício previdenciário. Quando eu estou sempre orientando aqui, é para que vocês tomem conhecimento desse tipo de situação. Agora escreva aí nos comentários se você entendeu o que eu te expliquei até aqui. E compartilha o vídeo nas suas redes sociais, manda nos grupos de WhatsApp, me marca no Facebook, fala Walter dos Santos, escreve lá, arroba professor Walter dos Santos, vai lá no Instagram, vamos fazer uma corrente do bem aqui para levar conhecimento de graça. Corre lá no blog, que a sentença está disponível para quem quiser acessar. Se você quiser usar a sentença, pode usar, pode gravar vídeo. Eu sei que tem advogados que gravam vídeos com as sentenças que eu acho. Basta falar, eu peguei lá no canal do professor Walter dos Santos, peguei no blog do professor Walter dos Santos, não tem nenhum problema. Basta ser honesto e falar, olha, essa sentença eu vi primeiro no canal do professor Walter dos Santos. Ou se não, diga, está lá no blog do professor Walter dos Santos e utilize. Pode utilizar aí no seu canal, desde que você fale, seja honesto. Isso não vai desmerecer você, não. Isso não vai reduzir a sua capacidade. Pelo contrário, você só vai ter mais credibilidade ao falar aonde você localizou essa decisão. Tá bom? Um forte abraço. É público, tá? Tá no meu blog, é de graça. Pode acessar lá, fica à vontade. Um forte abraço e eu te vejo no meu próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.